Rapaziada, salve salve, meu nome é Vitinho, tá ligado? Primeiramente queria dar um salve a todas as batalhas e todos os MCs do Brasil, tá ligado? Queria dar um salve pra todo mundo que tá no corre do hip hop, certo? Todo mundo que tá de coração no bagulho. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano, queria dar o primeiro salve. Olhem pras batalhas de Foz, tá ligado, mano? Cês vão tirar muita coisa boa, tá ligado? Cês vão tirar muita coisa boa. Aí, Vitinho, e aí, hoje teve uns MCs massa, tá ligado? Semana passada também cê teve um desempenho bom também, pá. O que cê achou de hoje a batalha? De hoje? Achei uma batalha boa, tá ligado? Não teve rima pejorativa, não teve ninguém atacando outros, tá ligado? Nem falando coisas desrespeitosas. Eu vi rimas de conceito, tá ligado? A rapaziada, tipo assim, como é que eu posso explicar? A rapaziada tentou ao máximo possível manter o respeito dentro da batalha de sangue, tá ligado? Eu achei que a batalha de hoje foi bastante educativa mesmo, tá ligado, mano? Concordo, concordo. Pra rapaziada olhar e falar, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, conceito de rua, tá ligado, mano? Esse foi o bagulho, e eu achei isso de hoje. E você, como eu também, tão planejando participar da seletiva aí e tal, nacional 2019. O que que cê espera dessa seletiva, pá? Ah, ó, vou falar duas coisas, o que eu espero e o que eu planejo, tá ligado? O que eu espero, mano, é que todos os MCs estejam bem, tá ligado? Que todo mundo batalhe bem e que todo mundo faça uma seletiva foda, tá ligado? Primeiramente, pra gente ganhar visualização do outro público que ainda não chegou a gente, tá ligado? É isso que eu espero. Rimas boas, batalhas boas e que um cenário de Foz da Iglação entre no cenário nacional esse ano. É isso que eu espero. O que eu planejo é rima elaborada, rima com respeito e rima muito bem pensada, tá ligado? Calma na hora de batalhar, pra mim, tá ligado? Como MC. Calma na hora de batalhar e o principal de tudo, tá ligado? Representar a cidade de Foz do Iguaçu na seletiva. Esse é o cara. Eu não sei como é que é pra você, mas tipo assim, essa coisa de panela... Só pra deixar claro, é tabaco, tá rapaziada? Não fumei maconha se você não tem mais de 18 anos, tá ligado? Essa coisa de panela, assim, o que você pensa disso? Como é que você lida isso, pá? O que você sente? Então, geralmente, tá ligado? Eu como MC, eu busco sempre e ajem da melhor forma, tá ligado? Quando eu vejo que tem panela, eu procuro ficar quieto e deixar acontecer. E se eu puder elaborar alguma rima que vai bater na panela e no MC eu elaboro, tá ligado? Porque eu acho que a panela, ela nunca pode ser maior do que a qualidade do MC. Pode ter a panela que for. Se a qualidade do MC for boa, a panela não vai fazer diferença, tá ligado? Perdão. A panela não vai fazer diferença, tá ligado? Então, acho que é isso. Quando tem panela, buscar agir da melhor forma, tá ligado? Sem se afobar. É nessa hora que a gente tem que ter calma, tá ligado? Às vezes dá uma emoção no bagulho, porque ninguém tem sangue de barata, mas esse é o foco, tá ligado? Pode crer. Parabéns pela sua batalha aí, mano. Você foi foda. Mano, aquela batalha com o Piazão lá, o... Como é que eu não... Notórios. Notórios foi... Nossa, velho. Acho que foi a melhor pra mim, tá ligado? Parabéns. Acompanhem Boa Paz, sigam os Instagram dos MCs da Batalha, tá ligado? E procurem pelas batalhas de Foz do Iguaçu, rapaziada. As batalhas estão vindo com pesada, tá ligado? E eu quero deixar claro, sem querer ofender ninguém e sem atingir a ninguém, que o cenário também tem aqui embaixo. Tá na hora da gente prestar atenção aqui embaixo também, tá ligado? Tem sul, tem centro-oeste, tá ligado? Tem muita gente boa, que não tá sendo vista, tá ligado, rapaziada? Vamos olhar pro outro lado do Brasil e não deixar de respeitar quem já fez história, tá ligado? Um salve pra todas as batalhas de MC do Brasil novamente e um salve pra todos os MCs, é nóis.